Música Quem chega na UBS Pajussara, na Zona Norte de Natal, logo se depara com os problemas estruturais da unidade. Vários móveis e eletrodomésticos estão enferrujados. Dois consultórios da UBS foram desativados por problemas de infiltração no telhado. A falta de ventilação também incomoda os pacientes. Eu estava aqui me abanando com a RG, porque já estou aqui agoniada, suando aqui, sufoco mal do mundo, porque não corre vento aqui. Isso aqui é uma área de saúde, é muito convívio de muita gente com todo tipo de enfermidade que a gente não sabe. Outro problema da UBS Pajussara é decorrente desta árvore. A raiz da planta está danificando toda a rede de esgoto da unidade. Com o encanamento comprometido, seis banheiros da unidade foram desativados. É uma unidade que precisa ter atenção do poder público, é no coração da Zona Norte, no Pajussara. E aí a gente vê uma raiz de uma árvore interditando seis banheiros, duas salas, e aí a gente não pode ficar assim. Pois é, não é muito diferente de tantas unidades que já visitamos. Precisa-se dar uma atenção muito maior a estas unidades, principalmente essa, sobretudo, que nós estamos, é uma unidade ampla, mas possui dificuldades extremas. O déficit de profissionais também compromete os atendimentos na UBS. A gente encontra o que vem encontrando na saúde de Natal. É o déficit na parte de plantonistas, de médicos, de enfermeiros, de técnicos, de porteiros, de dentistas, na saúde bucal também. Segundo o diretor da UBS, a unidade atende, em média, 300 pessoas por dia. Vários tipos de atendimento. Não é o atendimento médico em si. Atendimento médico, de enfermagem, fisioterapia, a média de 300 atendimentos por dia aqui nesta unidade. É em torno de a cobertura de umas 60 mil pessoas essa unidade cobre. Essa unidade chega a atender mais de 60 mil pessoas que procuram ela para poder ter o atendimento da rede, suas da rede municipal. Por mais que o servidor, por mais que o trabalhador se doa, se esforce, mais o quantitativo, eu não tenho dúvida em dizer, nunca vai ser suficiente para a quantidade de usuários que procuram essa unidade. Os vereadores da comissão vão enviar um relatório para o secretário de saúde do município reivindicando melhorias para a UBS. A secretaria tomará conhecimento. Eu peço já, já adianto, já encaminho a secretaria municipal de saúde que tente resolver o quanto antes os problemas levantados aqui pela comissão de saúde na unidade de saúde do Pajussara. Música Música Música